Pô, mano, tá frio hoje, cara. É, pô, essa época é foda, né? Tá torta a câmera, mas deixa que... Eu, eu... Então, como tá frio, cara? Tem isso aqui que eu usava pra ir trabalhar? Mas pra vocês que não sabem o que é isso aqui, é uma parada chamada Cairo. Dá pra ler aqui, Cairo. Não é a capital do Egito, tá? Mas ele tem alguma reação química dentro dele, deve ser quando ele encosta com ar e tal. É, ele esquenta, cara. Ele tem pó de ferro. Pó de ferro e... É muito legal a reação disso aqui, porque, tipo, ele esquenta mesmo. Então, ó, deixa eu abrir aqui. Será que não é uma época onde a gente costuma usar esse aqui, né? Mas, ó, é só um saquinho. Normal. É... Esse aqui, ele... Cola, sabe? Aí eu vou colar dentro aqui, tipo... Sei lá, aqui. Aqui. Ele já tá começando a esquentar de leve. Tipo, a temperatura máxima dele é 63 graus. E a média é 53. Então, ele fica, tipo, bem gostosinho. Bem gostosinho. Quando eu tava trabalhando de noite, lá na Expresso, Nossa, como isso aqui salvava a minha vida, velho. Puta que pariu. Era muito gostoso. Mas, então, sem comprometido no vídeo de ontem, eu falei pra vocês que eu ia lá no... Sakura. Ia pegar a batatinha, porque vai acabar a batatinha aqui no Japão. Então, antes que acabe, eu vou sentar debaixo do Sakura. Eu vou aproveitar a vista. E... É isso aí. Vamo lá. Vamo ver se tem batata. Vamo ver se tem batata. Aqui, ó. Onde tá a batata? Não tem batata. Pode ser batata. Olha aqui. Hummm. A batata que eu tava procurando, ela tava aqui, ó. Não tem a batata de pizza. Puta, sério, velho. Que merda. E aqui tá o aviso, né, de que vai parar de vender a batatinha. Oh, Jesus. Oh, Jesus. E outra loja de conveniência aqui. Vamo ver se tem batatinha. Caralho, velho. Tem nada. Ah, as batatinhas tão aqui. Que medo, velho. Que medo. Eu vou dar uma de Mr. Bean aqui, cara. É, mano. Se curar, se liga. Olha só. Ventinho, né? Vim aqui no parque, perto da... Da... Eu moro. Eu sei que tá um puta som de vento, tá? Desculpa. Desculpa, mas é inevitável. É, aqui é tipo... É aberto, então... Nossa, tem muito vento aqui. Enfim. Eu... Já que eu não tinha batatinha de pizza, eu peguei a batatinha de... É... Cream cheese. Então, o que que tem aqui? Tem cream cheese, vinagre, mel e... Uma coisa chamada Ditto. Não sei que ponto é essa. Ah! Nossa, o vento conseguiu derrubar minha câmera, velho. Ok. Hum! Cheiro ruim da pôr. Nossa. E hoje é queijão. Peguei cervejinha também aqui pra... Olhar pra sakurase enquanto eu bebo. Então, enquanto eu como batatinha também. Bom, velho. Tipo, seria muito melhor se fosse... A batatinha de pizza, mas não tem aquela merda, velho. Tipo, de ontem pra hoje, Aumentou muito o preço da batata no leilão. Parece que eles... É... Tinha uma data pra eles parar de vender, E eles mudaram pra antes. Então, a galera tá super desesperada pra comprar batata. Enfim. É... Eu recebi cartas do pessoal que me assiste. Muito obrigado a vocês. Gustavo Bargueta, lá de Portugal, cara. Eu era em Portugal. Ora, pois. Gostaria de comer. Gostaria de comer um bacalhão. Cristiano Ronaldo. Ora, pois. Estou a comer uma batatinha. É... Aqui pode, Hiro, Karatezu Forever. Thank you. Vou mostrar pro meu pai. Tá? Muito obrigado. Foda. Oi, Hiro, tudo bom? Tudo bom. Sou teu fã número um, olha só. Obrigado por ser meu fã número um, tá? Vamos sim, com fé e esperança, chegar a um milhão de inscritos. Claro que vamos. Assim que o Aqui Pode é um dos canais favoritos. Cara, que... Muito obrigado. Aqui pode, é um canal muito divertido, simpático e amigável. Quando estou em momentos difíceis, eu sinto a Aqui Pode. Não me sinto sozinho. Ah, que bonitinho. Leva o Aqui Pode com teu coração. Quero que saibas que a tua vida é promissora, que seja feliz. Com teu pai, mãe, irmãos e amigos. Forever Aqui Pode. Obrigado, cara, pô. Que bonitinho. Obrigado, Gustavo. E daí, além disso aqui, eu recebi outra carta. Que essa carta é do... Pablo Vieira. Lá do... Rio de Janeiro. Tem alguma coisa... Aqui dentro. Coisa grande. Espero que não seja uma cumba, igual o mandaram pra mim outra vez. A pulseira, cara. Isso aqui tá meio atrasado, né? 2006, mano. Da Alemanha, 2006. Chaveiro do Brasil também, aqui. Meu nome é Pablo, estou estudando. Moro no estado do Rio. É barra mansa aí, ó. Conheci o canal quando morava na Itália. Nossa, que bom. Que da hora. Sou seu fã número um. E aí, e agora? Quem que é meu fã número um? É o... É o Gustavo ou é o Pablo? Qual dos dois? Faço cosprezinha de sete anos, sou uma referência aqui no Brasil. Vou... Vou convidado pra vários eventos de anime e cultura japonesa. Sério? Que foda. Fizeram como meu irmão. Calma aí, deixa eu ver o Instagram dele. Ele mandou o Instagram aqui. Obrigado pela... Pela cartinha e pelo... Pelos chaveiros. E a pulseira que está desatualizada. Ele é um digital influencer. Ah, esse cara aqui. É aqui, ó. Ó. Não sei se dá pra ver, mas... É que ele está fazendo coto aí do quê? De igão underground? Enfim, se você quiser mandar alguma cartinha pra mim, qualquer coisa pra mim, tem o endereço na descrição aí. É só você copiar, seguir a mesma ordem das linhas e tal, que chega aqui, tá? Então, me mandem coisas, por favor. Nossa, quero até essa curar aqui dentro. E aí E aí E aí E aí